Olá, Hugo Vasconcelos do portal Google Cursos e eu vou apresentar aqui para vocês um vídeo mostrando as implementações que eu fiz no delivery interativo. Então, alguns alunos me pediram recursos como aplicar ali um painel de pedidos para controle de mesa, onde o próprio atendente pudesse fazer o pedido diretamente também no estabelecimento, API automatizada do WhatsApp com envios imediato e instantâneo dos detalhamentos do pedido, banner carrossel, conforme vocês estão vendo aqui no site, que também é opcional, você pode manter ou não, e tudo isso que eu estou falando também é opcional, está aqui no painel de configurações, onde você consegue habilitar ou remover esses recursos, então depois eu vou falar também um pouquinho mais disso aí, e tem também opções para ajustes que nós fizemos de pizza de dois sabores, totalização automática dos pedidos, entre outros recursos que eu vou estar falando aqui. Vamos lá, primeiramente nós temos aqui um vídeo também já detalhado com toda a estrutura do delivery interativo, que foram sete módulos, então esse vem a ser o oitavo módulo com essas implementações, que foram esses ajustes que eu acabei de citar. É interessante para quem não conhece ainda o projeto, eu vou deixar na descrição aí do vídeo, um vídeo demonstrativo, tá? Do delivery, e aí depois que você assistiu o vídeo demonstrativo, você também assiste essas implementações aqui. Nesse vídeo é mais detalhado, eu explico tudo, como que funciona o delivery, o painel aqui do administrador, onde tem a gestão dos pedidos e tudo mais. O que que eu implementei? Vamos lá. Primeiramente, eu implementei um recurso aqui, que é a totalização dos pedidos aqui, de forma automática, então cada pedido que vai sendo recebido, aqui acima ele mostrava, mas não atualizava, tá? De forma automática, nesse elemento. Eu coloquei também ele para atualizar, já já faço um pedido aqui pelo site, para que vocês possam ver. Vou até fazer um aqui, já de pizza dois sabores, onde também eu fiz um ajuste aqui, bem rápido e bem simples, que é o seguinte, se eu escolho uma pizza média, obviamente que a próxima pizza que eu for fazer a seleção aqui, vou colocar aqui primeiramente um cliente, pronto. Ele tem que me dar a opção do segundo sabor, sendo apenas da pizza média, tá? Para não dar depois discrepância ali, na hora de fazer a inserção. Então, escolhido aí os dois sabores, definido se vai ter adicional para algum ou não, não importa. Você vai finalizar o pedido e ao finalizar o pedido, percebam que aqui ele vai mostrar o resumo do pedido e tudo mais, estou fazendo pelo browser, mas também tenho aqui no telefone, eu já testei tudo, como que fica a visualização do telefone, então fui fazendo com base nisso. Aqui ele faz o fechamento, vou colocar entrega delivery, se eu tiver preenchido endereço, ele coloca, se não tiver, nós podemos preencher aqui automaticamente essas informações. Pronto, ao selecionar o bairro, de acordo com a taxa de entrega, ele já aumenta ali, e aqui são as somas de pagamento que você pode trabalhar. Vou clicar para concluir o pedido, percebam que ele vai dar um pedido finalizado, e aqui nós fizemos uma API do WhatsApp, que assim que ele conclui esse pedido, ele envia, deixa eu ver se está aberto aqui, ele envia um chatbox, percebam que ele já mostrou aqui, as 22h03, ele enviou um pedido total de R$37,90, que foi esse que eu fiz, pago no cartão de crédito para esse cliente, e aqui fica a previsão de entrega daquele pedido, que está marcado o delivery, que são 40 minutos, então ele vai mostrar essa instrução aí, essa informação. Então, isso vai chegar através de um chatbot, que eu fiz aqui, que é uma API do próprio WhatsApp, onde ele entrega todas essas informações do pedido, sem ter a necessidade de nós ficarmos enviando de forma manual. Isso também é opcional, aqui tem uma variável nas configurações, que ela existia da seguinte forma, ou você pode mandar manual, ele só abre a API e você envia ou não, não ter envio de status por WhatsApp, ou com esse tipo de API. Eu coloquei a API paga, mas essa que eu estou utilizando é gratuita, mas ela tem algumas limitações, então nós não conseguimos editar ali, por exemplo, eu tenho que usar ela desse jeito que está aqui, com o chatbot e tudo mais. Então, eu explico isso no decorrer das aulas também, mas existem muitas APIs que fazem maravilhas aqui de entrega de mensagem, automatização, mas porém são pagas. Essa dá para usar de forma gratuita, eu vou ensinar vocês a usarem também no decorrer do projeto. Aqui ele já recebe o novo pedido, então aqui tem aquelas mesmas informações de antes, a única diferença é que depois, quando for pedido pelo balcão aqui, vai ter uma modificação. Tem o comprovante também, se eu clicar iniciado, ele já imprime automaticamente esse comprovante na impressora térmica, isso nós já tínhamos feito no modo passado também, não vou mostrar nada relacionado a isso aí. E basicamente, na estrutura do pedido é isso. Aqui, automaticamente, ele já aumenta para 12, tá? Se eu excluo um pedido, por exemplo, cancela ou acontece alguma coisa, ou um pedido é finalizado, olha lá, ele automaticamente já ajusta isso aí para mim. Então, aqui eu vou marcar entrega e vou marcar para ele finalizar. Ele já vai para 10, tá vendo? Então, fica bem simples aí de nós estruturarmos isso. Além dessas informações que eu acabei de mostrar, eu não sei se eu esqueci alguma coisa aqui, mas se eu tiver esquecido, né, isso depois vocês vão ver passo a passo na aula, tem aqui a opção do novo pedido pelo painel, tá? E esse novo pedido, ele simula um pouco aquela tela inicial que nós temos, conforme vocês podem ver aqui, ó. Então, ele faz o carregamento, né, de todas essas informações. E aqui podemos selecionar, na hora que eu clico, por exemplo, na categoria de sanduíche, ele abre aqui aquela mesma estrutura que nós tínhamos para poder escolher, e eu posso fazer aqui, né, a inserção dos adicionais, remover um ou outro ingrediente que eu não queira, definir uma observação e adicionar o pedido. Só que em vez de selecionar um cliente, você vai escolher ou uma mesa ou pode também não escolher mesa, porque às vezes o cliente quer comprar direto ali e quer levar, tá? Para entrega, então você só coloca o nome dele aqui. Eu vou colocar uma mesa e se eu quisesse também poderia inserir um nome aqui, ó, mas não tem a necessidade, não é obrigatório. Posso clicar em comprar mais e se ele pedir, por exemplo, né, ou aqui eu vou fazendo a alimentação de dados daquela determinada mesa. Aqui eu tinha colocado também uma opção de esgotado, tá vendo? Produtos que não têm estoque, em vez dele não mostrar, eu deixei essa opção para poder colocar aqui como esgotado. Acho que é interessante também porque existe esse produto no delivery, mas no momento ele não está disponível. Perceba que ele continuou na mesa, vou clicar em finalizar pedido, e aqui ele muda um pouquinho. Por quê? Porque quando você finaliza o pedido, ele mostra o número da mesa, se tiver o nome do cliente ele mostra aqui também, tá? Aqui ele não tem aquele tanto de opção, por quê? Porque se você selecionou mesa, só pode ser para comer no local. Então, quando você clicar em sim, ele só pede a opção de pagamento, você seleciona as opções aí, né, que o cliente efetuou o pagamento e clica em concluir. Se for o nome do cliente só, aí ele dá a opção de retirada, tá? Então, eu fiz já tudo automatizado ali, ó. Aqui no painel nós vamos receber essas informações. Deixa eu vir aqui para o painel novamente. E em pedidos, perceba que ele já vai mostrar ali como 11, né? E aqui vem esse 11º pedido nosso, ó, que é para mesa 2 e é para consumir no local. Essas mesas foram cadastradas aqui, tá? Na opção de mesa. E os banners que vocês estão vendo no login também são cadastrados aqui, ó, que é o banner que nós temos nessas informações aqui. Eu não coloquei para ele mostrar na web, conforme vocês podem ver, mas se tiver num modelo mobile, ele já apresenta aqui, ó. E se eu clicar, ele me leva direto para aquela categoria. Então, aqui tem a categoria de sanduíches, ele tem a categoria de pizzas também, ó, que é esse. E ele pode não ter categoria também, tá? Então, ali é mais para você divulgar alguma promoção, alguma oferta, e se o cliente clicar, ele já vai para aquela página onde contém os produtos. Então, essas foram as principais implementações que nós fizemos dentro do projeto, né? Se você tiver interesse em alguma dessas implementações e já tiver o sistema, o valor para que você possa pagar e obter essas implementações é de 60 reais, tá? Para quem não tem o projeto, aí paga o valor cheio mesmo da implementação.